Então, por que que esse tema de hoje é importante? Que é como aumentar a autoestima pra gente ter resultados na clínica. Olha só que interessante. O que eu percebo, gente, é que as pessoas, às vezes os pacientes vêm, elas são procuradas pros atendimentos com todo o método que eu ensino, só que a psicóloga ou o psicólogo, eles acabam por questões mesmo da autoestima não se sentindo capaz. E aí vem aquelas objeções. Ah, mas essa pessoa que eu tô atendendo, ela tem mestrado. Ah, mas essa pessoa que me chamou, ela tem um poder aquisitivo muito alto. E aí eu tô sem graça de atender, tô me sentindo menos, né? Como que eu vou atender essa pessoa? Será que eu tenho capacidade? Ou então eu sou recém-formada? Será que eu tenho realmente uma bagagem? Será que eu vou conseguir ajudar? Então, que tem também, né? Lógico que tem a questão da técnica, mas tem também a questão de como que a gente se enxerga. Qual que é o nosso valor, né? Onde é que está a nossa autoestima? E o que acontece muitas vezes é o primeiro problema que a gente enfrenta, a gente trava e a gente não consegue avançar. E a gente começa a achar que o primeiro não que a gente recebe é um sinal. A gente começa a perceber que as portas das parcerias às vezes não se abrem com tanta velocidade e a gente acha que a gente não vai conseguir outras oportunidades de parcerias e a gente fica com aquele pensamento negativo. Olha, tudo dá errado pra mim. E aí o que acontece? Realmente tudo dá errado. Por quê? O que a gente foca expande. Então, quando a gente tem uma autoestima elevada, o que acontece? A gente sabe que esses nãos, que essas oportunidades que se fecham, são passageiras. Às vezes elas se fecham pra que outras oportunidades surjam. Então, é normal que isso possa acontecer. Então, a gente não pode desanimar, a gente não pode se sentir afetado por essas questões. Mas eu vou falar muita informação aqui, pra gente entender como que essa autoestima é formada, até pra vocês fazerem as reflexões. E quem sabe a gente conseguir ter alguma mudança aí de mentalidade sobre essa questão de como que a gente acredita em nós mesmos, né? Como é que eu me percebo, como eu vejo que é possível, que eu posso mudar. Então, por que que é interessante a gente ter uma autoestima elevada aí pra gente poder atender e ter resultado? Quando a gente se aceita do jeito que a gente é, a gente passa a não importar com a opinião das outras pessoas. E aí, por exemplo, quando eu vou me expor nas mídias sociais, quando eu vou fazer um conteúdo, quando eu vou fazer uma live, eu não fico preocupada com o que as outras pessoas vão dizer. Às vezes eu até fico preocupada, mas o que que eu penso? Não é sobre mim, é sobre o conteúdo que eu quero gerar. É sobre as pessoas que eu quero ajudar. Então, por mais que eu tenha medo do julgamento, porque a gente tem medo de julgamento de quem? Dos profissionais psis, que podem achar que a gente tá sendo blogueira. A gente tem medo, às vezes, de outros clientes que possam ver, e aí eles podem ter um tipo de julgamento. Dos nossos parentes. Então, a gente começa a ter vários inputs negativos que fazem com que a gente fique preocupado com as outras pessoas. E esquece de preocupar com o que é realmente importante, que é as pessoas que a gente quer ajudar. Por isso que eu falo muito, né, nessas aulas que eu vou dar, principalmente na Semana Empreender, e que eu ensino muito detalhado para as alunas, é sobre o nosso posicionamento, sobre o nosso nicho, sobre a nossa segmentação. Quando a gente tem um público específico, a gente conversa e se relaciona diretamente com ele, o que vai acontecer? A gente acaba gerando valor ali nos conteúdos que a gente oferece, e o público começa a interagir com a gente. Vocês estão vendo aqui, tem várias alunas do Equilíbrio Carreira e Família que estão aqui acompanhando. Tem pessoas que estão no grupo do WhatsApp, que vieram do Telegram, do e-mail, né, que eu mandei o e-mail falando. Então, são pessoas que estão vendo o conteúdo, estão vendo que estão gerando resultado. E todas as alunas do Equilíbrio Carreira e Família passaram pela semana gratuita, absorveram o conteúdo, aplicaram e gostaram tanto que quiseram da continuidade. Então, se eu não deixasse, se eu não falasse em live, se eu não gravasse vídeos, se eu não fizesse conteúdo, eu não estaria oferecendo algo para as pessoas se desenvolverem e elas não teriam a oportunidade de me conhecer e de eu mostrar como eu posso ajudá-las. Então, por quê? Porque é uma dor que eu tive lá atrás, que eu era gerente de RH, algumas pessoas conhecem a minha história. Eu não sabia como me rentabilizar com a psicologia e eu queria muito ter tempo com a minha família. Eu tenho duas crianças. E aí, eu me vi assim, ó, no clínico eu não vou porque não dá resultado. Eu comecei a pensar em várias possibilidades. Até que eu comecei como voluntária na clínica, amei a experiência, a transformação que eu causava na vida das pessoas. Para mim, não tinha preço. Era o lugar que eu mais amava ficar. Era atendendo ali aos sábados. E eu falei assim, gente, eu quero isso para a minha vida. Isso está me renovando, né? Estou me sentindo útil aqui dentro da psicologia. E aí, eu comecei a ver formas de eu realmente conseguir sair de gerente de RH para ir exclusivamente para a clínica. E conseguir fazer isso comigo. E hoje, eu já ensino. Estou na quarta turma. Vou para a quinta turma aí de alunas do Equilíbrio Carreira e Família. Já é quinta semana empreender com propósito na psicologia. Eu fico muito orgulhosa, muito feliz. Porque só eu sei o quanto foi suado chegar até aqui e construir, né? Esse método, eu me rentabilizar e hoje ajudar outras pessoas aí sem lotar a agenda. Por que eu falo que é sem lotar a agenda? Porque como eu sou mãe, eu sei que tem vários alunos que não são mães, mas que prezam pela qualidade de vida também. Se a gente tiver uma agenda lotada de pacientes que não pagam o valor adequado, a gente não vai conseguir cuidar da nossa saúde. A gente não vai cuidar da nossa parte espiritual. A gente não vai cuidar da nossa família. A gente não vai conseguir prosperar. Porque a vida é uma roda. Tem várias dimensões. E a gente tem que preocupar com cada uma delas. Então, a gente tem que se posicionar. Tem que saber cobrar o valor justo, sim. Ter produtos, serviços para não depender só da clínica. E é isso tudo que eu ensino. E aí sim você consegue fazer a sua roda girar. Você consegue ter a prosperidade em todos os sentidos da sua vida. E nesse feriado, gente, eu vi o quanto é importante a gente fazer pausas. O quanto é importante a gente recarregar energia. Isso tem a ver com a autoestima também. Da gente gostar de si e querer pausas para a gente. Porque a gente merece. Por quê? Porque eu descansei muito. Sábado, domingo. Hoje eu trabalhei. Mas sábado e domingo eu descansei muito. Fiquei muito com a minha família. E nesse momento eu recarreguei minhas energias. E às vezes a gente fica com medo de pausar. Porque vai perder tempo. E porque a gente não vai conseguir fazer tudo o que tem que fazer. E porque a vida nos cobra muito. E aí o que acontece? A gente começa a se esgotar. Começa a entrar em estafa. Então é necessário sim. A gente perceber que o nosso corpo não é uma máquina. E a gente precisa de fazer essas pausas e recarregar. E isso tem a ver com a autoestima. Da gente ser valorizada. A gente às vezes falar não. Olha, eu não posso agora. A gente saber delegar. Então é importante a gente pensar nisso também. Quanto a gente diz não. Porque a gente tem medo de dizer não e magoar as pessoas. Isso é assertividade, né? Saber dizer não. Saber colocar limites. Para a gente também ter as nossas pausas. E outra coisa que tem a ver. Que vale muito a pena quando a gente tem uma autoestima elevada. É o controle das nossas emoções. As emoções estão diretamente ligadas à nossa autoestima. Não sei se vocês já perceberam. Nós somos psicólogos. A gente percebe isso o tempo todo. Mas vamos pensar em nós enquanto pessoas. Quando a gente... Nós temos uma cultura. A gente às vezes tem hábitos familiares. A gente tem crenças religiosas. As crenças sobre a vida. A gente tem várias formas de pensar. E nem todo mundo é igual. E aí o que acontece? Quando a gente se depara com outras pessoas. Com ideias diferentes. Danos nossos. Às vezes gera conflitos. E esses conflitos. Pode ser no ambiente de trabalho. Pode ser em más interpretações. Às vezes a pessoa fala uma coisa. Eu entendo outra. E já levo aquilo para o lado pessoal. Ou então. Por eu ter essa autoestima mais abalada. A pessoa fala. Ah. Eu entendo o B. E aquele B. É sempre me depreciando. Olha. Ela falou mal de mim. Olha. Ela não gosta do meu conteúdo. Ou eu atendi esse paciente. Ele não me ligou. Ele não me retornou. É porque eu não atendi direito. E ele acabou não querendo voltar. A gente sempre joga para a gente. E a gente tem que entender. Por exemplo. Quando o paciente às vezes não retorna. É porque ele melhorou. Pode ser isso. Porque a gente tem que pensar assim. A gente tem que pensar no melhor. Se ele não voltou. É porque ele melhorou o suficiente. Para não querer voltar. Aí ele é errado. Porque ele poderia melhorar muito mais. Em outros aspectos da vida dele. Mas. A gente tem que parar de achar. Porque a gente falou. Ou deixou de falar. Ou porque foi apropriado em alguma sessão. É lógico que a gente tem que fazer as reflexões. Que é o PDCA. É pensar. Agir. Ver o que pode melhorar. E continuar. Mas a gente não pode ficar. Jogando toda a culpa. Na gente. Achando que a gente é uma peça profissional. Não é boa. O suficiente. E tudo que acontece. É nossa culpa. Então a gente tem que controlar essas emoções. Para a gente parar de ser pessimista. Parar de achar. Ser vítima. Que tudo acontece com a gente. Que tudo dá errado para a gente. E isso faz também a gente estravar. Nosso resultado não aparece. Por quê? Porque a gente foca. Vocês sabem disso também. Através da psicologia positiva. Só estou relembrando aqui. O que a gente foca. Expande. A TCC. Terapia cognitiva comportamental. Fala muito isso também. Então se eu focar nos aspectos negativos da minha vida. Das minhas emoções. E começar a me culpar o tempo todo. Se eu não controlar essas emoções que eu tenho. O que acontece? Eu vou focar nas coisas ruins. E as coisas ruins vão acontecer. Aí os clientes vão embora. Aí eu não consigo falar do preço. Eu falo do preço com medo. Engagejando ali. Não passa segurança. Porque eu não me acho merecedora. E durante a sessão também. Eu fico sempre com medo de estar falando alguma coisa errada. A pessoa não voltar. Então olha como a gente. Por causa das nossas emoções. Isso interfere no resultado. E as emoções gente. Interferem até no nosso tom de voz. Interferem na nossa postura. Se eu estou mais para baixo. Se eu me arrumo. Se eu não me arrumo. Se eu ter a autoestima da gente. Por exemplo. Se a gente for num quarto de uma pessoa que está para baixo. Depressiva. O quarto dela está uma bagunça. Ela está no escuro. As coisas estão desorganizadas. O escritório está desorganizado. Por quê? Porque a mente dessa pessoa está desorganizada. Então. Uma das primeiras coisas que a gente tem que melhorar. É até nosso ambiente. Para que a gente melhore internamente. Então organizar as nossas coisas. Deixar as coisas mais fáceis ali. Para a gente ter agilidade. A gente se cuidar. Que é a questão do autocuidado. Se é o cabelo. Se é questões externas. Se é você emagrecer. Se é você tomar mais líquido. Se é você cuidar da sua parte espiritual. Que é como você se transcende. Não é religião. Mas como você se conecta a Deus. Isso é super importante. Para melhorar a nossa autoestima. Que aumenta nosso nível de esperança. Inclusive. Tem estudos científicos. Se vocês não sabem. Primeiro. Só um adendo aqui. A Organização Mundial da Saúde. Já incluiu a espiritualidade. Como um fator relevante. Para a nossa saúde. Então hoje. É biopsíquio social. E espiritual. A definição de saúde. Para a Organização Mundial da Saúde. E tem vários estudos no Brasil. E fora do Brasil. Mostrando. Que quem são pessoas. Que frequentam um grupo religioso. Seja ela qual for. Elas são menos propensas a ter depressão. Porque o neocórtex dela é mais espesso. E quem tem o neocórtex mais espesso. Tem menos chance de depressão. Menos chance de uso de drogas. Então. Essa questão. Da gente olhar para todas as áreas da nossa vida. É importante sim para a nossa autoestima. Olhar para o campo espiritual. Por exemplo. Eu tenho uma rotina matinal de meditar. E de rezar todos os dias de manhã. E uma vez por semana. Eu faço um culto. Como é a família. Que a gente abre o evangelho. A gente estuda o evangelho. E discute ali. Práticas do dia a dia. Isso alimenta a nossa esperança. Alimenta a nossa alma. E a atividade física. E também. Essa questão de leituras. Edificantes. Então são coisas que fazem. É uma roda. Essa roda tem que girar. A nossa vida não é só trabalho. A nossa vida não é só estudo. Ou não é só um campo dela. A gente tem que pensar na vida como um todo. Aí a nossa autoestima começa a melhorar também. Por quê? Porque começa a gente ter mais controle das emoções. A gente aumenta o nosso nível de esperança. A nossa energia. A nossa fisiologia. Então a fisiologia de quem está com autoestima. Né? O rosto mais elevado. A voz com uma entonação mais forte. Não é aquela voz fraquinha. Que a pessoa fala. E ninguém está escutando. Que ela está com medo de falar. Então se a gente começa também. A se posicionar de uma maneira melhor. Agora gente. Não precisa a gente ser aquela pessoa altamente com autoestima elevada. Para fazer isso tudo que eu estou falando. Quando a gente está para baixo. A gente tem que mudar a nossa fisiologia. Tomar um banho. Se arrumar. Né? Pensar em organizar o ambiente nosso. Para aos poucos. A gente ir mudando até a fisiologia. Para mentalmente a gente procurar melhorar. E lógico que nós psicólogos também precisamos de terapia. Então se a gente vê que é necessário algo, né? De psicoterapia. Para a gente ressignificar algumas questões da nossa vida. Que a gente busque sim a ajuda. Para a gente poder ajudar outras pessoas. E é super natural. E a gente sabe que terapia é vida. Então a gente tem que buscar sim. Outra coisa é. Quando a gente tem uma autoestima elevada. A gente negocia melhor com as pessoas. Vocês já pararam para pensar? Que quando a gente leva um não, normalmente a gente trava e tem medo de perguntar para outras pessoas novamente. Com medo desse não. Desse novo não. E eu falo isso às vezes quando eu ensino as alunas a fazerem parcerias. E elas falam assim comigo. Ah, mas eu recebi um não. Aí elas não vão procurar outra porta para abrir não. Ela travou. Ah, recebi um não. Eu fui em tal lugar e falaram que não. Falei assim, mas em quantos lugares você foi? Só em um. Então, gente. O não é só um estado situacional. E outra coisa. Tem muitas parcerias que eu formo. Que eu comecei a me relacionar com a pessoa há um ano atrás. E de vez em quando eu procurava a pessoa. Oferecia alguma coisa para ela. Por exemplo, uma palestra. Uma live. Uma parceria mesmo. E devagar eu fui construindo esse relacionamento. Comprei um curso da pessoa. Que a pessoa tinha um curso. E fui me relacionando com ela. Mostrando, me posicionando como que eu era. E hoje eu tenho uma parceria forte com essa pessoa. Mas depois de um ano, gente. Então, o não, ele é situacional. Às vezes a gente tem que construir uma relação. Para depois a gente ganhar um sim. E está tudo bem. Imagina. A gente bate na porta da pessoa. A pessoa não conhece quem a gente é. Não conhece os nossos valores. São compatíveis. O que a gente faz. A nossa intenção. Então, é como se fosse um relacionamento. Aos poucos ela vai ganhando confiança de fazer algo ali para a gente. E ter uma parceria. Então, a gente não pode desistir. Se aquilo ali é importante para a gente. E tentar abrir outras portas. Porque uma se fecha, mas as outras vão abrir. Então, a gente negocia mais quando a gente tem uma autoestima melhor. A gente não encara o não como algo que vai ser para o resto da vida da gente. Outra coisa. Conflitos. Quem tem uma autoestima boa. Ela encara os conflitos de uma maneira diferente. Gente, conflitos a gente vai ter. Nós somos seres humanos. Às vezes as opiniões são diferentes. Às vezes a gente tem conflito com parceiros do nosso sublocação de sala. Fala aí que nunca teve. Conflito, às vezes, de agendar. A pessoa chegou lá. E, às vezes, ela já estava usando. E a gente precisava de usar. Ou então, porque deixou o material fora do lugar. A gente precisava daquele material. Quem nunca teve conflito. Se eu pedir para levantar a mão. Quem nunca teve. Mentira. Todos nós temos conflitos. Só que, como a gente encara os conflitos. Que é a grande questão. A gente vai encarar os conflitos achando que aquilo ali é pessoal. A pessoa fez porque ela não gosta de mim. A pessoa falou mal de mim. A pessoa virou a cara para mim. Aquilo é para mim. Às vezes, a pessoa está mal naquele dia. Às vezes, a pessoa realmente está com problema. Ela nunca te cumprimentou direito. Porque ela está tímida. Porque ela está com problema. A gente fica encarando as coisas como se fosse pessoal. Então, vamos desencarnar, sabe? Vamos ter uma vida mais... Virando a página, sabe? Virar a página mais rápido. Por quê? Porque a gente quer crescer. Quando a gente quer crescer, gente. Pensa nisso. Quando a gente quer um resultado. Vamos falar do resultado na clínica. Eu falei que a gente tem que pensar em todas as áreas da nossa vida. Não é só no campo financeiro. Para que a gente consiga ter esse resultado. E aí, quando a gente está focado nisso. A gente não pode ficar cheio de mimimi, não. Ah, brigou. Ah, a pessoa olhou para mim. Ah, a pessoa não me cumprimentou. Ah, a pessoa falou. Gente, não importa. Isso não vai pagar nossas contas. Não vai pagar nossas boletas. A velocidade que a gente vai passar por cima disso. E ressignificar. Vai ser a mesma velocidade que a gente vai alcançar resultado. Bola para frente. A Wanda está falando aqui. Eu amo o seu profissionalismo e dedicação. Oi, Wanda. Que linda você aqui. Que bom. Você também, né? Acordou. Nem dormiu, né? Porque aí está super tarde, né, Wanda? A Wanda mora em outro país, gente. Ela tem os horários totalmente diferentes do nosso. A Silvana está aqui também. Que linda. Mentora maravilhosa. Lívia. Ah, que linda, gente. Vocês me deixam orgulhosa ver vocês aqui. Tanto conteúdo top. Que legal. Que legal. Sábado também. Parabéns, viu? Tem que começar mesmo. Turma 4, né? Quanto aprendizado. Que linda. Recomendo o meu método. Várias oportunidades da MVA. Ah, Silvana. Você é linda também. Silvana, sua história de superação. Levando a psicologia para mais pessoas. A Rosa. A Rosa live da Rosa bombou. Nós temos que repetir. Ela é rosa com você. Que linda, viu, gente? Gente, Adriana. Tamando o curso. Tô com uma carinha boa. Descansei, viu, Tati? Tati, eu descansei. Acho que eu tô com uma carinha boa. Conexões maravilhosas. Janaína, quarta turma. Conteutos são riquíssimos. Ah, Crisia tá aqui. Que legal. Que linda, gente. Minha mentora maravilhosa. Janaína falando que eu sou uma mentora maravilhosa. A Aline tá aqui. Amigas pra sempre. Que linda, gente. Ah, vocês são lindas. Meu TCC foi sobre o papel da espiritualidade. Saia mesmo, Mohan. E depois a gente tem que conversar sobre isso, hein? Eu amo esse assunto, gente. Espiritualidade. Porque ele realmente alavanca a vida das pessoas. A gente só tem que saber falar esse tema. Porque é bom, gente. Porque eu estou aqui entre psicólogos. Então é importante a gente falar sobre isso. Uma vez eu fui falar do tema espiritualidade numa faculdade. Não era faculdade de psicologia. Mas tinha psicólogos lá. E aí não é que as pessoas, no final, essas estudantes de psicologia foram reclamar. Porque eu estava falando da dimensão espiritual. Falando que o psicólogo não pode falar da dimensão espiritual. Não que isso é contra o código de ética da profissão. Aí eu mostrei pra elas que a Organização Mundial da Saúde colocou a espiritualidade como campo importantíssimo pra gente cuidar da nossa saúde. E mostrei vários artigos do CRP, do nosso conselho, falando do impacto da saúde mental com a espiritualidade. Olha como que as pessoas são desinformadas. Às vezes elas pegam um trecho, né? Porque a gente não pode pregar uma religião pros nossos pacientes. A gente não pode ter preconceito. Se a pessoa tem uma religião, a gente não atende. Ou então a gente fica pregando uma religião pra pessoa. Mas a gente perguntar pra ela qual que é a COP religiosa, qual que é a religião dela. Até pra gente saber como que ela se relaciona com essa questão espiritual. É um fator importante pra gente incentivá-la a continuar nessa religião que ela frequenta. Pra aumentar a saúde mental dela. Então olha que interessante que polêmica que deu essa palestra a mim. Como que eu consegui reverter. Eu fiquei super chateada, mas eu depois com esses argumentos aí tudo se acalmou. Mas olha como que é importante a gente estudar pra fazer palestras. Porque esses assuntos polêmicos podem surgir. Então essa harmonia, né? Acrescenta a gente muito. Independente de qual religião é. A gente tem que pensar, sim, em tudo nessa vida nossa. A Virgínia tá aprendendo muito com o curso. Como você começou a atender? Ah, eu vou contar pra vocês como que eu comecei a atender. Aline. Que legal, tá seguindo o método. É muita coisa, mas é tudo que é... Assim, você consegue fazer, né Aline? Só não pode desanimar. Que lindo. Ah, gente, vocês são lindas. Eu tô morrendo de saudade de vocês. Da turma 2, da turma 3. A turma 4 tá aí. Daqui a pouco vem as 5. Eu faço trabalho entre religião espiritual e fé e crença. Lohane. Ai, que lindo. Lohane é tão bom. Eu amo trabalhar com esses três fatores também. Que é saúde mental. A parte física. E a espiritual. Eu acredito muito nos meus tratamentos desse ser integral. Então, é um assunto que é muito importante a gente não deixar pra trás. Porque as pessoas, às vezes, por ela estar desconectada com a espiritualidade dela. Que é como ela se transcende, né? Isso adoece também. Então, é um campo que a gente tem que olhar. Então, a forma que a nossa autoestima interfere diretamente nesses conflitos. Como que a gente encara? Se a gente leva pro pessoal? Se a gente fica com mimimi? Então, como a gente quer resultado? Pensa comigo, gente. Vamos deixar isso pra depois? Ou pra nunca? Vamos ser, assim, imparáveis em passar por cima disso. Em relevar. Em virar a página rápido. E ser mais racional. As mulheres são mais emocionais. Passionais, né? Se alguém fala, já fica ofendida. Então, nós temos que parar. E ser mais racional. Bola pra frente. Virar a página logo. Porque a gente tá precisando de ter resultado. Então, a gente vai ter tempo pra isso, não. Ah, tá. Aline, tá parando com a procrastinação? Que bom, Aline. Outra coisa, gente. Autoestima ajuda a gente a aceitar o que existe. O que é aceitar o que existe? A gente tem que ser grato às questões. Vamos pensar na psicologia positiva. Vamos lembrar e aplicar na nossa vida. Ah, tá com vontade de ir pra casa estudar o seu curso. Ainda mais que eu coloquei um módulo novo lá, viu, gente? Coloquei um módulo lá que é como divulgar, né? Marketing pra psicólogos, como divulgar. Esse módulo tá bem legal. Depois vocês assistem lá. Já tô fazendo spoiler aqui pra vocês. E aí, olha pra você ver. A gente aceitar a realidade. O que é a gente aceitar a realidade, gente? A gente tem que ser grato. Aceitar a realidade é entender que vai acontecer coisas ruins com a gente. Vai acontecer. A vida da gente não é perfeita. Vai adoecer, infelizmente, alguém. Pode ser que falece alguém na nossa família. Pode ser que a gente tenha algumas dificuldades financeiras. Que isso é sazonal. Eu já vi estudos falando sobre isso. A gente passa, às vezes, por crises. Igual essas crises da pandemia. Tem pessoas que passam por dificuldades financeiras. E é sazonal. Depois a gente entra na curva e melhora. Só que o que a gente tá fazendo no momento que tá ruim? A gente tá buscando um curso pra se aperfeiçoar? A gente tá realmente querendo, né? Sair daquela situação ali, encarando a realidade de uma outra forma. Ah, ninguém tá querendo ir pro digital. Será que eu tô estudando pra ir pro digital? Uma vez que não tem mais volta. Quem não for pro digital, gente, vai ficar pra trás. E eu sou uma pessoa que eu não gostava de mídias sociais. Quando eu tinha orcúrtica da minha época, eu não tinha orcúrtica. Eu custei entrar no Facebook. Facebook, eu entrei em 2012. Eu entrei tem muito pouco tempo, se for pensar o tempo que tem o Facebook. Só que chega um ponto que a gente tem que aprender a usar, sim. A gente tem que aprender a se posicionar, mesmo que seja devagar. Então, é aceitar a realidade, ser grata. Não ficar olhando pra trás. Outra coisa. Não ficar olhando pro passado. Ah, mas eu tentei montar uma clínica, não dei que certo. Agora não vai dar de novo. Ah, eu comecei e fiz tudo errado lá. Agora vai acontecer tudo de novo? Não, gente. Vamos olhar pro presente. O que vocês estão fazendo no presente? Por exemplo, tem aluno aqui, que tem o meu curso lá, que são dois anos que elas podem acessar. As que terminaram. E as que estão atualmente, estão fazendo. Então, se elas estão fazendo, elas estão focando no presente. Elas estão focando em o que elas podem fazer, né? Diante de alguma realidade que elas querem mudar. E muitas já estão colhendo resultados. Muitas mesmo. E vão colher muito mais. E aí, o que tem que entender? Se a gente ficar só focando em coisas ruins, ah, aconteceu de um paciente meu que disse não. Agora todos vão dizer não também. Não vão querer ficar comigo não, gente. Bola pra frente. Não, não deu. Faleu, falou não. O que que é? Não era pra ser. Eu sempre falo isso com as alunas. Se alguém te falou não, no processo de psicoterapia, deixe pra lá. Não fique barganhando. Não, não era pra ser. Ia me dar mais problema ainda. Não tem a ver com o meu propósito. Às vezes não era que eu não ia ajudar da melhor maneira possível. E você vai deixar fluir pra outras pessoas conectarem com você. E acontecer uma coisa tão legal. Eu fiz uma mentoria com uma aluna semana passada. E ela tava com esse problema. As pessoas vinham nela. E às vezes não ficavam. E aí, a gente fez a mentoria no mesmo dia à tarde. A gente conversou o que ela podia fazer. Muitas coisas e tal. E aí, no mesmo dia à tarde, uma pessoa procurou. Ela totalmente alinhada ao propósito dela. Assim, era a pessoa que ela tava buscando atender. E a pessoa se conectou e falou, eu quero fazer psicoterapia com você. Tem que ser com você. Então, é isso. Quando a gente tem consistência, frequência, a gente sabe onde a gente quer chegar, as coisas vão acontecer. E aqueles que não vêm com a gente, não é pra ser. É igual a aluna minha. Às vezes tem aluna que vem aqui, assiste as lives, aplica as coisas que eu ensino. Eu acho ótimo. Às vezes me chama no direct. Olha, eu tô aplicando. Ou então me pergunta as coisas, eu respondo. Eu adoro ajudar. Tem a semana gratuita. Mas essa pessoa, quando eu abro as inscrições lá pro curso pago, porque depois da semana gratuita, que eu entrego todas as aulas que a pessoa consegue aplicar no dia a dia dela, se a pessoa quiser se aperfeiçoar e aplicar o meu método, tem a abertura de inscrições com um valor melhor pra quem participou da semana gratuita. E aí, o que que acontece? Tem gente que não vem. E eu não ligo, sabe por quê? Porque cada pessoa tem seu momento. Cada pessoa está numa fase de vida. Cada pessoa, às vezes a pessoa... E outra coisa. A pessoa, às vezes, fala assim comigo. Ah, eu quero comprar seu curso. Eu não quero participar da semana empreender. Eu viro pra ela e falo assim. Participa da semana primeiro. Assiste as aulas. Vê se é isso mesmo que você quer. Porque eu quero, gente, que as pessoas entrem. Que estejam alinhadas com o que eu falo. Que é empreender com propósito. Que é empreender com amor. Porque quem, se a pessoa quiser só dinheiro... Eu só quero faturar, faturar, faturar. Eu só quero atender por atender. Eu não quero trabalhar por amor. Eu não quero fazer o que eu amo ali dentro da psicologia. Eu só vejo ela como negócio. Ela não vai dar conta do meu curso. Que meu curso, a pessoa faz um mergulho no seu autoconhecimento. Descobre o que ela ama dentro da profissão. Pra depois ensinar as técnicas e os métodos pra ela se rentabilizar. Então, eu deixo a pessoa fazer um mergulho na semana gratuita. Justamente pra ela ver se ela vai ter se identificado comigo. Com a forma de eu falar. Das coisas que eu me ensino. E aí sim, se ela entrar e ver que tá legal. Ela fica. Por quê? Isso é ser íntegra. Isso é a gente ver que tem pessoas que vão dizer não. Tem pessoas que vão dizer sim. E eu estou atrás de quem vai dizer sim. E tá tudo bem. Então, a Tatiana tá falando aqui. É o que vale a pena fazer o curso. A Tatiana é aluna aqui da turma 4. Então, gente. Olha outro problema também da autoestima. A gente, quando tem uma autoestima boa. A gente se afirma diante das outras pessoas. A gente se posiciona. A gente sabe falar não. A gente não fica mudando a nossa opinião o tempo todo. Então, olha pra você ver que engraçado isso. Se a gente tem uma autoestima boa. Não é que você vai ser temosa. Não é aquela pessoa temosa também. Que vê tudo que tá errado e não quer mudar. Mas você vai entender a hora certa de mudar de opinião. Mas você não vai ficar mudando de opinião só porque alguém falou que a sua live tá ruim. Ou que o seu conteúdo tá assim. Primeiro, gente. Eu fui muito criticada no início. As pessoas falavam que eu era blogueira. As pessoas falavam assim. Ah, você é blogueira. Agora eu falo. Não, não sou blogueira não. Sou psicóloga. Ah, mas você tá fazendo vídeo? Você tá fazendo live? Não. Eu estou me posicionando. Estou gerando conteúdos pro meu público. Ah, mas você só fala pra psicóloga. É. Só pra psicóloga que eu falo. Eu não falo pro público leigo. É pra psicólogos que querem empreender. Que querem viver. Fazendo o que amo dentro da psicologia. Que querem se rentabilizar. Ah, mas você não falou olhando pra câmera. Ah, de vez em quando. Eu falo. De vez em quando eu não olho mesmo, não. Eu tenho essa dificuldade de olhar pra câmera. Eu ensino que tem que olhar pra câmera, mas eu tenho dificuldade. E aí, as pessoas começam a criticar. E aí, sabe o que eu faço? Eu começo a rir. Rir. E falo com a pessoa assim. Porque às vezes é mais as pessoas íntimas, né? Que tem essa capacidade de criticar. Aí, eu mando uma mensagem pra pessoa assim. Falar assim. Olha, fulano. Eu procrastinei minha vida toda. Pensando em ser perfeita. Em falar olhando pra câmera. Queria mudar meu tom de voz. Que eu falava. Que eu falava avanço demais. Que eu falava baixo. Eu queria fazer várias coisas diferentes. E eu não me aceitava. E aí, eu fiquei adiando muito a entrar em ação. Quando eu fiz as fases com isso. Eu tô fazendo o que eu dou conta. O feito é melhor que o perfeito. O ótimo é inimigo do bom. Com o tempo eu vou melhorar. Mas é o que eu dou conta de fazer. Aí, a pessoa me respondeu assim. Nossa, você tem razão. Eu não tenho vergonha de gravar vídeo. Justamente por causa disso que você tá falando. Então, realmente, você tem razão. Quer dizer. Depois que ela me criticou. Ela ainda falou que ela é perfeccionista. E ainda tava querendo jogar o perfeccionista dela pra mim. Mas eu comecei a rir. Porque eu sou satisfeita que eu faço. É o melhor. Tenho certeza que várias pessoas podem fazer melhor. Mas eu faço o meu melhor. Eu sei que cada dia eu me desafio. Eu vou de acordo com o meu ritmo. Com o que eu dou conta. Tem hora que eu dou umas pausas. Pra reconectar. Igual esse final de semana. Mas, enfim. É cada um do seu jeito. E tá tudo bem. Ninguém é igual ninguém, não. As meninas tão falando aqui. Tá claro. O curso. Ele é simples. Gostoso de ouvir e aprender. Ai, gente. Vocês são lindas. Tá usando os recursos, né, Lohane? Conecta demais. As lives têm conteúdo. Olha pra vocês verem, então. E aí, a confiança que a gente tem que ter em nós, né? A gente tem que ver esse percurso. E a gente começar a confiar. Confiar, gente, vem de coração. Confiar. A gente tem que confiar na nossa essência. A gente tem que confiar que as coisas vão melhorar. Então, tá ruim agora, mas vai melhorar. E aí, a psicologia positiva fala disso. Quando a gente foca no que a gente quer, aquilo se expande. Eu não posso ficar focando só nas coisas ruins que aconteceram comigo. Eu tenho que focar nas coisas boas que eu desejo. Por isso que eu trabalho muito com o plano de metas. Das pessoas terem clareza onde elas querem chegar. Gente, isso é muito poderoso. Gente, é muito poderoso. Vocês não têm noção. Então, por que que isso é poderoso? Eu tenho várias histórias na minha vida. Eu vou contar só uma pequenininha aqui pra vocês verem. Tem uma vez que eu fui fazer uma pós-graduação na Fundação Dom Cabral. Aqui em Minas. E eles pediram pra eu fazer uma carta do futuro. Essa carta, eu achei que eles estavam olhando a minha caligrafia pra ver meu português. E aí, eles me pediram assim, ó. Faz uma carta pra daqui a cinco anos. Como você gostaria de estar em todas as dimensões da sua vida. Escreva como se fosse pra uma amiga sua. E eu escrevi essa carta. E aí, essa carta eu falei aspectos da minha família. Na época eu não tinha filho. Nem podia ter na época. Eu tinha acabado de mudar de empresa. Aí eu contei nessa carta que minha filha estaria com dois anos e meio. Nessa data de cinco anos pra frente. Contei que eu queria mudar de emprego. E falei que eu tava morrendo de medo de mudar de emprego. Falei que eu tinha mudado. Que eu tinha dado tudo certo. Que eu tinha implementado a área de RH. Falei da minha parte espiritual. Que eu tinha voltado a fazer atividade voluntária. Que eu tinha muito tempo. Que eu tinha parado. E que eu queria voltar pra dar aula infantil de evangelização. Falei da atividade física. Falei do meu marido. Falei de aspectos de tudo. Gente, esqueci dessa carta completamente. Porque a carta ficou lá nessa pós. Deixei ela lá achando que eu estava olhando a minha... Achei até que era grafologia. Sei lá. E aí, o que que acontece? Quando eu recebi o diploma. Essa pós mandou o diploma. Sem eu pagar nem nada. Mandou pelo correio pra mim. Aí, quando eu abri. Que eu vi que a correspondência era deles. Eles me mandaram em 2009. 9, 10, 10. Eu acho que foi em 2010, 2009. Eu acho que eles mandaram em 2010. Essa carta pra mim via correio. Eu tinha feito essa carta em 2007. Então, em 5 anos, seria em 2012. Mandaram antes da hora. Quando eu abri o diploma. Tinha minha carta com minha letra. Ela falou, aquela carta. Que que essa carta tá fazendo aqui? Eles me mandaram. Eu nem lembrava, gente. Que eu tinha escrito. Aí, eu abri a carta. Eu comecei a chorar. Porque a data que eu coloquei da minha menina. Com 2 anos e meio. Era uma data verdadeira. A minha menina, em 2012. Ela nasceu em 2009. Em 2012, ela estaria com 2 anos e meio. Igualzinho. Eu coloquei na carta. Aí, eu falei da atividade social. Que realmente eu voltei. Só atividade física. Que eu não tinha voltado. Mas, como dava pra 2012. Eu comecei a fazer. Falei de emprego. Que eu tinha mudado. Eu tava morrendo de medo de mudar de emprego. Não dá certo. E eu falei que tinha mudado. Tinha dado certo. Que eu tinha implementado a área de RH. Que eu tinha virado gerente e tal. E deu tudo certo. Gente, eu me emocionei ao ler essa carta. Então, o nosso cérebro. Quando a gente escreve. Quando a gente foca. A gente consegue. Então, por isso que eu trabalho com um plano de metas. Para as pessoas colocarem no papel. E isso faz a gente não procrastinar. Porque o cérebro da gente vai fazer de tudo. Para a gente alcançar aquele resultado. É impressionante. Então, isso não aconteceu uma vez na minha vida, não. Isso acontece com muita frequência. Eu tenho certeza que se vocês começarem a pensar. Vai ter coisa na vida de vocês também. Que vocês escreveram e que aconteceu. Então, procurem fazer isso. Isso não é bobagem. Façam com mais frequência. Que vocês vão ver como que vocês vão alcançar. Gente, o que que destrói a nossa autoestima? A nossa autoestima. Ela é destruída. Quando a gente fica olhando só os pontos negativos da nossa vida. Porque a gente tem pontos negativos. Imagina eu que tem minha mãe e meu pai ausente. Porque eles já faleceram. Já imaginou? Se eu ficar todo dia lembrando disso. Ai, não tenho pai. Não tenho mãe. Sou coitadinha. Eu sou órfão. E agora meus filhos não têm bó mais. Se eu ficar lembrando disso. 24 horas eu adoeço. E tem gente que adora ficar vitimizando. E pensando só coisa ruim que já aconteceu. Então, se a gente ficar focando no nosso passado. Ou demais no futuro. Aí, se eu conquistar isso. E quando eu tiver isso. Aí, a gente adoece. A gente tem que focar no aqui e agora. O que a gente pode fazer agora. E não é pensar. Agora eu falo com as alunas. Não é no topo da montanha. É a gente pensar nos nossos pés. No próximo passo que a gente tem que dar. Não é olhar para o lado. Ah, mas a Patrícia. Ela tem resultado. Porque ela já está nas mídias há tanto tempo. Ou porque ela já tem produto digital. Por isso que a clínica dela bomba. Gente, eu comecei igual vocês. Comecei do zero. Comecei atendendo voluntários. Só no sábado. Eu atendia duas pessoas. No início eu atendia uma. Eu fui aumentando. Depois eu fiquei atendendo mais ou menos umas seis pessoas no sábado. Porque só sábado que eu podia atender. E eu comecei com todas as dificuldades que todo mundo tem. Sem saber o que falar. Sem ter abordagem. Sem me sentindo impostora. Porque eu era de outra área. Eu era de RH. Estava atendendo na clínica. Mas fui construindo aquilo ali. Então, a gente tem que focar no nosso passo. Não é espelhar em outras pessoas. É lógico que a gente pode se inspirar. Mas a gente tem que pensar assim. Diante das minhas necessidades. Onde é que eu consigo chegar? Qual que é o próximo passo? Por isso que o método curso que eu tenho. Ele é um método. Ele tem passo a passo. A pessoa não pode ficar olhando assim. Ah, minha colega já está decolando. Eu estou aqui para trás. Não, é você. Dentro do seu GPS. De onde você tem que caminhar. Para você ter resultado. Onde você se encontra. A partir dali. É você dando os passos. No seu ritmo. Mas sem parar. Então, é só isso. A gente tem que focar no nosso presente. E usar as nossas forças. A gente adora falar dos nossos defeitos. Tem pessoas. Que quando a gente vai conversar com elas. Elas já falam. Ah, eu sou tímida. Ah, eu não gosto de falar em público. Elas só ficam focando no lado negativo. Ah, eu falo muito baixo. Ah, eu não gosto do tom da minha voz. Olha, você vê. Quando a gente fala mal da gente. As pessoas olham para aquele defeito. A gente focaliza o defeito. E as pessoas começam a ver nossos defeitos. Então, a gente tem que fortalecer. O que a gente tem de bom. A gente tem que expandir o que a gente tem de bom. Então, se você é uma boa oradora. Você vai ser melhor ainda. Se você é uma pessoa que negocia bem. Vai ser a melhor. Que vai negociar melhor a top. Em negociação. Se você atende muito bem na sua abordagem. Traz resultado para os seus pacientes. Estuda mais. Você vai ser a melhor naquilo ali. Então, a gente tem que fortalecer. Aquilo de bom que nós temos. Não é focar no lado ruim. Porque o lado ruim, aos poucos, a gente vai crescer. Não é que a gente vai deixar de lado, não. A gente vai melhorando devagar. Mas fortalece. Se destaque naquilo que você é boa. Se você é muito boa em criatividade. Usa isso na clínica. Se você é muito boa para escrever. Escreva conteúdo, sabe? Então, foca. Usa sua energia naquilo que você vai mais dar resultado. E aí você vai ver a diferença. Autodepreciar. Então, ficar falando dos nossos pontos negativos. Não vai funcionar. Isso vai abaixar a nossa autoestima. Se a gente não tiver objetivo. A gente fica sem direção. A gente fica com a autoestima baixa. Porque a gente não sabe para onde a gente vai. A gente fica na clínica lá patinando. Só entregando cartão de visita. Achando que vai ter resultado. Aí a gente não sabe para onde a gente vai. A gente tem que escrever. Escreve quantos clientes você quer ter. Quantos pacientes você quer ter. Em quanto tempo. Quanto de faturamento. A gente, às vezes, tem vergonha de falar quanto a gente quer ganhar. Eu falo que é como faturar mais de 5 mil reais. Tem aluno faturando 10, 8. Como faturar mais de 5 mil reais por mês com a psicologia. Sem lotar a agenda. E tem pessoas que, às vezes, tem vergonha de falar quanto a gente quer ganhar. Então, a gente tem que escrever no papel. Quanto eu quero ganhar. Como eu vou ganhar isso aqui. Até qual data que eu vou começar a ganhar. Isso é importante. A gente ter esses objetivos. Buscar pessoas que vão dar suporte. Por isso que, quando a gente está num grupo forte. De pessoas que querem crescer. A gente se desenvolve. Porque uma apoia a outra. Uma cai. A outra levanta. A outra já levantou. Ajuda aquela que caiu. E a gente se inspira em quem está conseguindo realizar. Ué, se a Patrícia fez, eu posso fazer? Porque ela começou sem saber atender. Depois de 15 anos atuando em RH. Eu não sabia atender e conseguir. Por que as pessoas que estão me seguindo não vão conseguir? Se a colega conseguiu fazer. E teve resultado. Aumentou 30% do faturamento dela com 30 dias do meu curso. Por que as outras não vão conseguir? Se uma que nunca atendeu na vida. Hoje tem 17 pacientes. Em mais ou menos 40 dias de curso. Por que as outras não vão conseguir? Então, a gente começa a olhar as pessoas. Isso a gente vai nos inspirando. A gente vai conseguindo ver como é que a gente vai fazer também. A modela, né? O que a pessoa está fazendo. Ajusta o que está errado. Ver. Às vezes é a nossa forma de falar. Às vezes é a nossa forma de agir. A nossa falta de autoestima. Os pacientes percebem que a gente está com o farol baixo. Então, isso tudo é uma questão de a gente também focar num grupo forte. Que consiga todo mundo crescer junto. E aí, parar de comparar, né gente? Por mais que nós estamos num grupo. Vamos parar de comparar. Porque assim, é legal ver que a pessoa está crescendo. Mas a gente tem que pensar o seguinte. A pessoa nunca atendeu na vida. Ela vai querer ter um resultado da pessoa que já atende há 15 anos. É uma pessoa que está atendendo há muito tempo. E já tem cliente. Já está fazendo produtos digitais. Eu ensino a fazer produtos. Essa pessoa já tem pessoas indicando para ela. Ela já tem segurança para atender. Então, quem está começando também. Tem seu tempo de maturação. E é normal. Então, a gente também não pode se comparar. A gente tem que entender assim. O que eu, quem eu era antes e quem eu era hoje. Eu não tinha esse conhecimento. Agora eu tenho. Eu não tinha essa segurança. Agora eu tenho. Eu não tinha cliente. Agora eu tenho. Então, a gente tem que pensar sempre na comparação com a gente mesmo, né? E a gente não pode também ficar pensando que a gente não é capaz. A gente tem que pensar que a gente é capaz. Não guardar rancor. Não guardar mágoa. É aquele espaço que eu falei. Aquela energia que a gente vai gastar. E que ela poderia estar sendo usada para outras coisas. Quando a gente está com raiva, às vezes, do pai, da mãe, do marido, da amiga, do colega, de alguém que fez alguma coisa com a gente, gente, o tanto de energia que a gente gasta com isso, essa energia podia estar sendo usada para a gente produzir conteúdo, fazer palestra, ajudar pessoas, atender na clínica, transformar a vida das pessoas. Então, vamos focar em coisas boas. Se vocês tiverem que perdoar, já perdoam. Aproveita que é feriado, que é da Nossa Senhora Aparecida. Então, assim, já perdoa de uma vez, vira essa página para abundância. A gente fala na psicologia positiva. E quanto mais a gente vira essa página e faz o perdão, mais a vida se expande, mais a abundância chega. Porque a nossa energia não fica canalizada num lugar só. E quando ela está canalizada, gera doença, adoecimento mental, adoecimento físico. Por quê? Porque a energia está acumulada ali. Então, vamos dissipar isso daí, para a gente conseguir colocar essa energia em outros lugares. E aí, qual que é a dica final que eu dou para vocês? Fazer cartão de enfrentamento. Na TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, a gente faz cartões de enfrentamento. Então, se alguém aqui na live se identificou com esses pensamentos negativos que eu estou falando, escreva na frente de cada um deles o que é que vocês vão escrever de diferente daqui para frente. Ah, se eu sou uma pessoa negativa, agora eu vou pensar isso, 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 toda vez que eu pensar em algo negativo, que eu estou me comparando com outras pessoas. Se eu sou uma pessoa que tem que perdoar, a partir de agora eu vou tentar, pelo menos, esquecer. Se eu sou com raiva de alguém, não fala em perdoar, não que é muito difícil perdoar de uma hora para outra. Mas eu vou esquecer dessa pessoa, não vou ficar pensando nela mais. Escreve no seu cartão. Então, se eu tenho que ter autocuidado, pensar em mim, me cuidar, pensar na minha parte espiritual, para renovar essas energias, escreva na frente o seu cartão de enfrentamento. Então, vai escrevendo as coisas que a gente tem que mudar, porque o que a gente focar daqui para frente, você pega esse cartão, começa a ler de vez em quando, prega no seu escritório, tira uma foto e coloca no seu celular. Você vai ver como que a sua mentalidade vai mudar, e você vai encarar as coisas de uma forma diferente, e os seus pacientes vão perceber isso. A sua forma de falar, a sua forma de abordar, a sua forma de marcar sessões, de você falar de preço, tudo isso vai fazer a diferença quando você está com autoestima legal. E quando ela está baixa, a gente acaba desvalorizando a nossa profissão. E quantos profissionais que estão aí, às vezes, depreciando mesmo, né? Às vezes, por quê? Porque não sabem como fazer também. Eles não sabem que tem outras formas de fazer, por isso que eu estou aqui para ensinar. Mas o importante é a gente se valorizar, valorizar a nossa profissão, que é uma profissão muito séria. A gente tem muitos riscos na nossa profissão, em todos os sentidos, né? Riscos legais, né? As pessoas, às vezes, procuram por causa de separação, por causa de guarda de filhos, porque vai fazer uma cirurgia. É muito séria a nossa profissão. Então, a gente tem que dar o devido valor, né? A gente se honrar a nossa profissão, saber se posicionar para a gente cobrar valores justos, para as pessoas reconhecerem o nosso valor, e a gente caminhar. E quando a gente pensa assim, a gente vê que a gente não tem concorrência. Nós somos únicas. Nós somos seres únicos. Sabe por quê? Porque cada uma tem uma história que não se repete. A Patrícia tem uma história que não se repete. Quem está aqui, que é a Aline, a Graziele, a Tatiane, a Letícia, que eu estou vendo aqui, a Aline, elas têm histórias que não se repetem. E as histórias estão ligadas ao propósito de vida. O propósito de vida está ligado ao nicho, que é o segmento que vocês vão atuar. Então, não tem como, por mais que vocês trabalham com o mesmo nicho, vamos supor que seja autoestima, todas vocês vão falar com o olhar pessoal, com o olhar do seu propósito, da sua história. E vai ter gente que vai gostar da Tatiane, tem gente que vai gostar da Grazie, tem gente que vai gostar da Aline, tem gente que vai gostar de outras, Alzira e da Altamiranda, e da Kátia, que está aqui. Então, assim, cada pessoa vai se identificar com a voz, com o jeito, com o jeito que escreva. E é assim, por isso que eu falei, tem que deixar fluir. Se não era para ser, não era. E outras pessoas vão se conectar, e vai ter espaço para todo mundo. Então, é muito isso. Está vendo a Aline falando que ela quase desistiu da área, né? É verdade. Então, a gente tem que pensar, gente, em abundância. Para pensar em abundância, é isso tudo que eu falei. Então, não tem mágica, não. Tem é prática. E a gente ir no caminho. Gente, eu estou terminando aqui. Fico feliz demais por vocês na segunda-feira estarem aqui comigo. Amanhã tem mais, 19 horas. Amanhã. Na sexta só que o horário é... Não, minto. Até quinta-feira, às 20 horas. Na sexta-feira, às 18 horas. Porque sexta-feira eu dou uma aula de psicologia, por isso que eu não vou fazer mais tarde. Mas são todos temas voltados para faturamento. Como o psicólogo pode faturar mais, sem notar a agenda. Como aquecimento para a Semana Empreender, que começa no dia 2 de novembro, e vai até o dia 8 de novembro. É uma semana gratuita. Se inscrevam. Tem um link na minha bio, no Instagram, ou em algum post meu aqui. Quem já está inscrito, é só aguardar, porque o grupo vai se movimentar. O grupo é ótimo. Quando eu libero, tiro dúvidas, eu apoio mesmo. Que eu puder ajudar quem estiver lá, perguntando sobre empreendedorismo, como se rentabilizar. Conto com vocês participando. Adoro quando as pessoas têm dúvida. Porque quando tem dúvida, é porque está colocando em prática. Adoro pessoas que têm dúvida. Eu falo que o sábio é aquele que sabe fazer perguntas. Mesmo que as perguntas sejam sem noção, mas tem que fazer perguntas, porque a pergunta está ali para ser respondida. Então, a gente não tem medo mesmo de crescer, de se desenvolver. E para isso, tem que fazer perguntas. E amanhã vai ser entrar em ação, mesmo com medo de se expor. Amanhã, terça-feira, às 20 horas. Depois, na quarta, vai ser procrastino. E agora? Procrastino, eu vou falar de um livro aqui, que é o Poder do Hábito Atômico. Muito bom esse livro. A gente vai falar sobre ele. O outro, na quinta-feira, terei resultado? Eu vou mostrar para vocês como vocês vão ter resultado, né? Dos ganhos financeiros que a gente pode ter com a clínica. Qual o momento certo para pedir demissão é na sexta-feira, caso a pessoa esteja fazendo transição. Quem tiver amiga PC, chame para vir com a gente. Não deixe as pessoas ficarem de fora. Vamos dividir o bem, né? Se a gente quer crescer juntos, a gente vai mais forte. E a gente não tem concorrência. Vocês podem ficar tranquilos, porque cada ser é um ser único. E nessas trocas aqui, a gente aprende muito. Então, é uma auxiliando a outra.